Faz só um pedacinho, rapaz Faz só um pedacinho Faz só um pedacinho Só esse pedacinho Aqui, ó Faz com a mão aí pra você fazer Pompim, pompim, pompim Isso 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 Pronto, já dá pra entender que é Já dá pra entender É pra fora Pra fora, pra fora É que você vem tocar aqui Você se puxa lá e toca aqui Eu vou falar assim, ó Pago Marçal, fundo da grota Vamos lá Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sanfona Tá tocando melhor que você Pago Marçal, fundo da grota 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 Pago Marçal, fundo da grota